Costa das Baleias, viemos encontrar um artista internacional. A sua casa respira arte. Aliás, a sua casa, a Gadiman, é uma obra de arte. É um estudo. Quando eu vim de Brasília, sabe, eles me facilitaram fazer o trabalho aqui, sem me aborrecer. Então, a pesquisa de arquitetura é uma colaboração da pintura, do desenho, para com a arquitetura. Você vê a casa como era antes da construção, mesmo através da laje, do segundo piso. E são várias as projeções, são quadros, mais de 300 quadros, entendeu, que a casa projeta. Tanto no fundo da terra, como no fundo do mar. Ele está falando dessas janelas mágicas, que ele tão bem projetou, e que transmitem esse reflexo, que cuidadosamente ele colocou esses vidros, né? São vidros estratégicos em ângulos que projetam o mar em várias situações. É algo incrível. E você planejou isso? É planejado, é estudado. Fiz três vezes a casa para poder chegar a isso, né? Que é um estudo de arquitetura. Aqui você caminha 17, 20 metros dentro da casa, vai para a cozinha, você tem o mar, a projeção do mar lá no fundo do quintal, entre as árvores. É uma projeção, não é um reflexo. Por exemplo, se tem o chão, não existe um chão lá, né? Eu estou projetando o mar, faço uma lagoa dentro do chão, com as pessoas. Isso funciona como arte e um serviço de segurança. Você quer na sua cozinha, no banheiro, aonde você queira, na sua casa. Se você for uma baiana, o mar fica muito longe, para levantar e ver, que fica uns 10 metros, eu coloco o mar na parede do seu quarto. Você é deitada, você está vendo tudo o que se passa lá no mar. É como um filme, gente, é algo sensacional. Agadima, mas você que nasceu no Piauí, morou muitos anos em Brasília, depois no Rio, sempre você foi um artista de várias vocações. Ou seja, você é pintor, é entalhista. Primeiro a pintura, fiz o desenho, fui até o hip-realismo, dominei aquilo tudo, terminei com o acadêmico, criei uma nova escola, eu criei um símbolo universal de construção de formas. Ele é empregado na arquitetura, pode ser em moda, nos quadros, né? Principalmente, uma pessoa você gasta 10 anos para aprender a desenhar, 5 anos, 6 anos, aqui é uma hora. Você aprende a desenhar com uma hora. Você ensina? É um trabalho, vai sair o livrozinho para crianças precisos, os publicitários estão precisando, os arquitetos, os desenhistas, os pintores, esse pessoal, inclusive já estou fazendo escola disso, sabe? É gente do mundo inteiro que vem aqui para ver esse trabalho. E você vai ver o emprego na arquitetura, no desenho, na construção de formas. É um símbolo de construção universal de formas. Qual a matéria-prima que você utiliza, digamos, nas suas esculturas? Nas esculturas, a madeira, fiz alguma coisa em cerâmica, em dura epóxi, mas utiliza a madeira, né? Aqui na Bahia, nós temos uma única madeira que é permitido, que é a jaqueira, certo? Quando ela fica velha, ela é retirada, que não é nativa, né? Então, essa madeira, nós podemos ainda trabalhar com ela. Aí, eu uso isso, posso, por exemplo, cortar, não como raizeiro, fazendo montagem de raiz, esses trem velhos, sabe? Mas, você pega a raiz, ela tem uma matéria-prima, é fantástico, você corta e tira muita madeira ainda dela, para trabalhar. Que ficou aí, né? Desses fazendeiros, dessas coisas. Faço isso. E a pintura, que é a minha paixão. A pintura, o desenho, a arquitetura, entendeu? Eu faço uma casa para a senhora brincar e chorar. Agora, nós já estamos vendo algumas pinturas que você disse que elas serão para 2014. Certo. Para a Copa, eu quero apresentar 90 obras, que são esses trabalhos, que tem a construção de um símbolo. Além do trabalho, a forma que eu coloco, o observador faz a imagem, certo? É verdade, a gente faz uma parceria na hora de interpretar. De interpretar. Aí, a gente vira artista junto com você, pode ser? É, não é um trabalho morto, entendeu? Não é só para decorar a parede de uma madame, entendeu? É para fazer, é um livro, é uma obra de arte, tem várias mecânicas. O observador faz a imagem, desmancha, monta, entendeu? Então, você participa. O feio desse quadro, você vai terminando ela na sua casa, com a sua mente, vai brincando, metamorfoseando. Não é uma coisa morta. É uma nova escola da pintura e do desenho contemporâneo. Agora, conta para o nosso telespectador do Leste Mineiro, onde que fica localizada a sua casa, aqui em Prado, na praia, você vai dizer. E por que Prado? Olha, o Prado fica aqui no sul da Bahia, porque é um lugar muito mágico, fantástico. O pessoal, as pessoas aqui estão em um nível espiritual muito fantástico, de receptivo. O mar, a natureza é uma coisa fantástica, entendeu? E nós podemos ainda nos integrar com isso. Não existe bandidagem, entendeu? Você pode dormir com a casa, até com a porta aberta, certo? Eu acho que é uma maravilha. Ficamos perto onde o Milton Nascimento fez aquela música, Ponta da Areia. De lá para cá, tudo isso aqui é paraíso. E Prado é porque foi o de mais encantado que eu achei nesse sul da Bahia. Em qual praia? Em Prado? Praia de Prado. No centro, fica no centro da cidade, setor de mansões aqui do centro da cidade. Eles já chamam até Praia do Agadima, porque eu fui o primeiro habitante daqui. Agadima, e a gente nota, como nós dissemos no início da entrevista, que a sua casa é uma obra de arte, respira arte. Agora, ela é avistada de longe, e isso atrai muitos curiosos que às vezes nem conhecem você como artista, não é? Certo. É a casa, eu fiz um trabalho, a estética dele não é para espantar, é para aproximar as pessoas. O frescor da arquitetura, não existe um lado igual, entendeu? Você vem de um, todos os lados são diferentes. Então, eu fiz para atrair a pessoa humana. Pode ser simples, porque tenha o grau mais fantástico de leitura, de uma estética, entendeu? Eles se aproximam, ficam uma canhadinha, mandam entrar. Sucesso para você, nós amamos a sua arte, que ela está em vários hotéis, pousadas, a Bahia já aprende. O Brasil, o Ateliê de Brasília, da Setor Comercial Sul, Ministério da Educação e Cultura e outros órgãos, o Jornal de Brasília, todo esse povo tem lá. E no exterior também, suas obras são conhecidas. Embora, está na China, está até na China, só falta na coxa em China, porque está bonito. O Brasil está lindo, o povo está amando a nossa terra, está vindo aqui. E eu convido os mineiros, vocês que gostam de cultura, venham aqui para nos integrarmos, certo? E a casa está aberta a todos. Obrigada, Gádia. Que Deus proteja a sua arte. Obrigado, felicidade. Venham para cá, aqui é uma das grandes atrações de Prado, a casa do artista Gádia. Fique, né? Pois é, que beleza. Nós estamos com esse programa especial de férias.